Fala, beleza? Aqui é o Big, seja bem vindo ao TecnoGames, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje começamos uma nova série no canal, Box de Aplicativos, melhores aplicativos para o seu Android. O assunto de hoje são os aplicativos para aprender inglês. Vou trazer 3 aplicativos para vocês, juntamente com o QR Code para download e o link na descrição. O primeiro da lista é o Duolingo. O que é o Duolingo? É uma plataforma que te permite aprender vários idiomas de forma fácil e prática. No Duolingo, você aprende praticamente qualquer idioma dos mais falados no mundo. E o diferencial do Duolingo é que você pode adicionar amigos para competir com eles, o que deixa um pouco mais divertido. Aqui, ó. Pode ver que eu tenho um amigo. Eu tenho 1.300 pontos e ele tem 258, que são os pontos semanais. Como é que o Duolingo funciona? Basicamente é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou começar no básico e você pode reforçar também, o que é legal. Você abriu com a lição? Ele vai falar e você vai responder. Aqui é uma parte muito legal, porque você tem que usar o microfone para poder responder o que treina tanto a leitura quanto a fala. Eu tenho um cachorro. Viu? A cat. A cat. A criança. A neném. A neném. Não, a menina. Ela é uma garota. Aqui a gente escreve. E as lições são sempre aleatórias, tá pessoal? Você nunca sabe o que vai vir na frente. Pode ser o microfone, pode ser tanto escrito quanto selecionar as seleções, pode ser completar aqui, ó, as lacunas, com as palavras que o próprio aplicativo dá. A cat. É um aplicativo muito legal e prático para você aprender inglês, porque isso aqui você pode usar em qualquer lugar, isso que você tem 3G, obviamente. Aqui, ó, é para tocar nos pares. Boy. Woman. I. Have. Is. Am. I have a cat. I have a cat. Have. Você pode ver que ali, ó, já tá acabando. I. É fácil. Have. A. Dog. Aqui a gente tá no último. Man. Dog. Am. I. And. E... Acabou a lição. E é dividido por vários níveis de influência. Aqui você tem a direção ofensiva, que é quantos dias você tá consecutivos no aplicativo. E aqui, você tem os seus... Você tem a divisão. Pode ver que tem vários assuntos, coisas, perguntas. É dividido para você facilitar o aprendizado para você. Então é por isso que é dividido em etapas. E cada etapa vai ficando mais difícil. E obviamente vai usando o recurso das etapas anteriores. Assim você nunca esquece que você aprende. Como você pode ver, ainda falta muito para mim. Bem, mas vamos ao segundo aplicativo que eu separei aqui, que é o TED. O que seria o TED? Ele não é bem um aplicativo com objetivo para aprender inglês. Mas eu uso para treinar o que? Audição. E talvez leitura, quando eu tenho um pouco de paciência e coloco as legendas em inglês. O TED é um aplicativo de palestras. Então você pode precisar de qualquer assunto aqui. Uber. Aqui, tem várias palestras de palestrantes em diversas línguas. Obviamente você vai escolher a língua que você está aprendendo. E assim você vai ter um assunto interessante. E vai estar escutando claramente uma pessoa falar na língua que você quer aprender. Então você, além de estar tendo um assunto interessante que não é chato. Que você gosta. Que você pode pesquisar, inclusive. Você vai estar escutando, armazenando palavras naquele idioma. O que é muito bom. Eu realmente, eu uso e eu adoro o TED. É o melhor aplicativo possível. Para treinar a audição de uma maneira legal. Porque tem alguns que, só por Deus. O negócio é chato demais. O terceiro e último é o English Conversation. Que ele é um, digamos assim... Ele tem conversas em inglês. Ok? Aqui, você faz o download da conversa. Que geralmente é rápido. Abriu? Aqui você tem a conversa. Conversa. Aqui nessa aba Quiz. Você tem perguntas sobre a conversa. Na Pratice. Você pode falar. Só que ele não captou áudio. Ok? E aqui tem na Record. A Record é igual a Pratice. Você pode escolher as falas que você vai falar. Mas aqui não grava. Mas em compensação aqui, grava. Você pode ouvir depois. Só que aqui não verifica se tá certo a pronúncia. O que é um ponto fraco no aplicativo. Pois poderia, né? Seria de grande... Ajuda. Aqui você pode escutar a conversa. Pai, o que estamos fazendo hoje? Cathy, é uma surpresa. É uma ocasião especial? Não. Só uma viagem de família. A mãe sabe? Claro. Foi a ideia dela. Onde está a mãe? Ela está na app. Ela está achando coisas para a nossa viagem. Estou tão curiosa. Você pode escutar a conversa aqui. E você vai acompanhando a leitura aqui na... Na... No diálogo, né? Então é isso, pessoal. Três aplicativos. Cada um com seu QR Code. E link na descrição. Para você fazer download. Obviamente na Google. Então, muito obrigado por ter assistido. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal. Se inscreva. Porque você tá perdendo muito conteúdo bacana. Ok? Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.